Está no ar, canal TV Net News Olá, a escola Daniel Berg está entrando no seu 27º ano de atividades na cidade de Cacoal e estamos com as matrículas abertas você que ainda não fez, venha, procure as vagas antes que elas terminem são vagas limitadas e este ano, nós daremos início com as aulas presenciais se Deus permitir, dia 1º de fevereiro estaremos aqui com todas as turmas que são menores com aulas todos os dias e para você que não puder vir e ficar em casa por algum motivo nós também estaremos disponibilizando a aula online ao vivo aquela mesma aula que está acontecendo aqui vai acontecer para você em casa no mesmo horário então, não perca essa oportunidade de iniciar o seu ano letivo dia 1º de fevereiro as matrículas estão sendo realizadas na Secretaria da Escola na Avenida São Paulo 3070 e também você pode estar ligando nos telefones para qualquer dúvida no telefone 3441 3666 ou 3441 6148 aguardamos por você você assistiu o canal TV NET NEWS e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.